Mais um repertório novo do Geração Vai Lá em Maldi Swing não, viu? O pai do swing, caro, aru É flaut o vento e mexe com a mente O de quem tá presente, pra novinha saliente Fica loucona e se joga pra gente É flaut o vento e mexe com a mente O de quem tá presente, pra novinha saliente Fica loucona Aí menina, solteira, jicaro, aru Eu disse vai, mexe o bumbum tatá Vem com o bumbum tatá Mexe o bumbum tatá Mexe o bumbum tatá Vem com o bumbum, eu disse Vai, mexe o bumbum tatá Vem com o bumbum Mexe o bumbum, filha Mexe o bumbum Vai Aplaudi ouvinte, mexe sua mente Vou de quem tá presente Novinha saliente, fica loucona e se joga pra gente Aplaudi ouvinte, mexe sua mente Pode pedir quem tá presente A novinha saliente, fica loucona Cadê essa menina solteira? Chica do Aruainha, vai virar Eu disse vai, mexe o bumbum, tá-ta Vem com o bumbum, tá-ta Mexe o bumbum, bora, Anderson, coroquela Eu disse vai, mexe o bumbum, tá-ta Vem com o bumbum, tá-ta Vai daha e um bomes Vai daha e um bomes Ou vai mexe o bumbum Vem com o bumbum tá tá Mexe o bumbum tá tá Vem com o bumbum tá tá Vai mexe o bumbum tá tá Vem eu mexe o bumbum Vem com o bumbum Bapido Bum Atenção, 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 caruaru